Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal, tudo bem com vocês, comigo, tudo joia, tudo sim. Tô aqui no Extra hoje, gente, fazendo uma doideira, comprando tanto de trem. Tá precisando. Vou mostrar pra vocês aqui o que que eu tô comprando, gente. Traz o carrinho aqui, Vili. Minha cadeira, amor. Mata, eu tô querendo essa cadeira aqui, mas tá fora da realidade nossa. Tá muito calor aqui, gente. Gente, tô comprando um aspirador de pó, dois umidificador e uma televisão. Pera aí, um imidificador? É loucura, não é, gente? Eu me ligaramente em uma mão. Ô, Matheus, dá licença. Eu não tô levando essa cadeira, não, Matheus. Você tá doido? A cadeira dessa é só uns mil, ó. Não, não, tá quinhentos. Quinhentos? Ah, meu Deus. Cadeira de videogame, ó que delícia, gente. E uma chegando em casa, eu mostro pra vocês nossas comprinhas. E uma chegando em casa. 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 E uma chegando em casa.